Item 3, processo 48.500, 31.93, 2013 e 79. Reajuste da Fara 9 de 2013, da Cooperativa de Eletrificação e Telefonia Rurais de Ibiúna, limitada a vigorar a partir de 30 de outubro de 2013. Diretor, relator, doutor Andra Pepitone. Que é um processo similar, senhor diretor, só que agora estamos falando da CETRIU. A CETRIU é a cooperativa de eletrificação e telefonia rural de Ibiúna. Ela é ser guiada na cidade de Ibiúna e atende a 21.846 consumidores, o que proporciona uma receita anual na casa de 21,5 milhões de reais. Assinou com a União em 2008 o contrato de permissão número 8. E nesse contrato, a cláusula primeira do primeiro termo aditivo definir a revisão tarifária periódica em 30 de outubro de 2012. Então, mais um daqueles casos que, devido à aprovação da regras, no começo de 2013, a revisão está sendo realizada, foi realizada a posteriori. Então, estou aqui no parágrafo 5, onde a resolução 1633, de 30 de setembro de 2013, homologou a primeira revisão tarifária da CETRIU, que teve o reposicionamento de 0,08%, e agora vamos fazer o primeiro reajuste do ciclo. E nesse sentido, em 24 de outubro, a SRE emitiu a nota técnica número 474, que apresentou o resultado reajuste de 2013 da permissionária. Bom, o reajuste que vai surtir efeito a partir de 30 de outubro é de 6,54%, ele é composto da seguinte forma, 8,11% devido ao cálculo econômico e menos 1,57% devido aos componentes financeiros. E ao se considerar como referência os valores praticados atualmente pela permissionária, que são aqueles oriundos da revisão tarifária extraordinária, que foi feita para as concessionárias de distribuição em 24 de janeiro e repercutiu para as permissionárias a posteriori, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da CETRIU, então vai ser de 9,64%. Se comparado com as tarifas vigentes antes da revisão tarifária extraordinária, realizada em julho de 2013, o efeito médio corresponderia a menos 10,09%. E a diferença entre o reajuste médio calculado de 6,54% e o efeito médio percebido de 9,64%, assim como no caso anterior, ele deve-se principalmente à revisão tarifária periódica, cujos resultados finais ainda não haviam sido percebidos pelos consumidores, e a alteração no mercado subsidiado pela CDE. E a tabela 1 mostra esses efeitos. Daqui para alta tensão, a proposta de uma elevação tarifária de 16,03% para a baixa tensão de 9,56%. E mais uma vez eu chamo a atenção para o gráfico 1, buscando contextualizar o processo tarifário dessa cooperativa, que nos remete ao entendimento de que, em que pese o aumento tarifário que está sendo proposto agora, que é sempre calculado com o último movimento tarifário, que foi a RTE de 2013, as tarifas ora propostas são inferiores àquelas praticadas em 2011 pela cooperativa. E os principais fatores a serem considerados são na tabela 2, onde a gente tem a participação no IRT dos encargos setoriais de 0,23%, energia comprada aqui, bem mais comportada, de 3,62%, e transporte da energia de 0,1%, que, considerando uma variação da parcela B de 3,35VPB, nos conduz a um índice de reajustarifário de 8,11%. E desse índice, é abatido, então, os financeiros, de 1,75%. O principal financeiro que está sendo retirado seria a neutralidade de baixa renda, e a questão do ajuste lá da RGR de janeiro de 2013 a julho de 2013, o que totaliza o reajuste tarifário de 6,54%. Aí temos aqui 3,10%, que é o efeito da retirada dos componentes financeiros do deposicionamento tarifário, e considerando os efeitos sobre as tarifas vigentes a ser percebidos pelos consumidores, temos os 9,64%. Aqui, de respeito ao IRT econômico, nós temos uma receita anual de na ordem de R$ 21,5 milhões, que foi obtido com base nas tarifas econômicas da RTE, foi acrescido o valor de R$ 250 mil, praticamente, de modo a considerar o resultado da revisão tarifária periódica no cálculo do R$ 0, e dá um resultado de R$ 21,766 milhões. E, conforme visto no relatório, a revisão tarifária periódica da CETRIO foi realizada a posterior, porque deveria, de acordo com o contrato de permissão, ser feita em outubro de 2012, e foi feita agora, somente em março de 2013, em razão da aprovação das regras. E o ajuste econômico, portanto, corresponde à diferença entre a receita econômica verificada pela permissionária no processo de referência e aquela que deveria ter sido recebida, considerando o efeito da revisão definitiva nas tarifas da RTE. E, sobre a parcelar, nós temos que ela representa 34,02% do custo a permissionário. O aumento desse custo corresponde a 4,76%, o total de 8,11%, que compõe o índice de ajuste tarifário da CETRIO. E, dentre os custos que compõem a parcelar, destaca-se a variação do custo com a compra de energia, que foi de 3,62% na composição do IRT. Destaca-se, em relação à demanda, que foram estabelecidas novas tarifas de ponta e fora de ponta. Até o atual processo tarifário, esse custo sempre foi precificado com base em uma única tarifa. Isso aqui está sendo feito para todas as cooperativas, essa abertura. E, conforme o submodo 8.1 do PRODIST, o que trata do desconto aplicado à TURG em favor das permissionárias, ele deve ser determinado, agora no primeiro reajuste, sem ater-se mais aos patamares estabelecidos no momento da regularização da permissionária. Este mesmo submodo estabelece que, para as permissionárias com atraso na realização da revisão tarifária, o cálculo do desconto seria realizado no processo de reajuste tarifário, como é o caso da CETRIO. E o desconto é definido a partir da aplicação da tarifa da principal concessionária supridora ou mercado da permissionária, permitindo a apuração de uma receita de referência de comparação. A despesa com transporte de energia da permissionária recebe até 70% de desconto, de forma que a receita requerida da permissionária não ultrapasse o patama equivalente a 110% da receita de referência. E, no caso da CETRIO, a aplicação de tal metodologia resulta no desconto de 70% sobre a TURG, a ser paga pela permissionária em favor das supridoras que é a CPFL e Piratininga e a Electro. Este percentual de desconto é próximo do que se tinha nas tarifas de suprimento estabelecido no momento da regularização da permissionária, razão pela qual a variação desses custos não tiveram efeitos significativos sobre o atual reajuste, ao contrário do caso anterior que julgamos. A aplicação do desconto do reajuste tarifário da CETRIO resultou em uma receita econômica que corresponde a 137% da receita de referência da supridora e, por consequente, as tarifas da permissionária ficaram, em média, superiores à supridora. Por exemplo, a tarifa residencial B1 da CETRIO e da CPFL, quando comparadas, a da CETRIO é de R$ 393,00 e da CPFL, R$ 287,58. A CETRIO está muito superior ao valor da CPFL. No que tange a tarifa de energia, em conformidade com a resolução normativa 206 e com o submodo 8.1 do PRORET, a valoração do custo de aquisição de energia se deu a partir da tarifa de suprimento definida no processo de reajuste da CPFL Piratininga e Eléctrico, que foi o IRT de 2013, sobre o qual se aplicou o índice de descontos definidos no processo de regularização no percentual de 50,65% e 66,58%. Sobre a parcela B, essa parcela B representa 65,98% dos custos da permissionária e na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 5,86, que foi subtraído o fator X estabelecido na revisão de 1,15. Ao se considerar que a parcela B da CETRIU tem participação expressiva na receita da permissionária, o incremento desse custo corresponde a 3,35% do total de 8,11, que compõe o índice do reajuste tarifário econômico da permissionária. Sobre os componentes financeiros, então, foi feito os cálculos, de acordo com a resolução 554-2011, e o valor atual dessa diferença de receita, que foi apurado e atualizado mensalmente pela variação do IPCA até setembro de 2013, isso devido à revisão ter sido feita a posterior, então, o PERF faz um valor negativo de praticamente 30 mil reais. E no atual processo tarifário da CETRIU foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDA estabelecido na RTE, que foi no total de 260.865 reais, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro da permissionária. E desse modo, deverá ser repassado, então, pela Eletrobras da CETRIU, a partir da competência de setembro de 2013, o valor de 21.738,76 reais. E sobre a comparação entre IRT, o apresentado pela permissionária, e o calculado pela ANEL, a empresa solicitou apenas que a parcela AB não fosse atualizada por IPCA, conforme determina o seu contrato de permissão, e como tal decisão extrapola o poder de decisão da ANEL, não pode ser atendido. E os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita. A gente observa aqui que o custo da distribuição representa 53,4% da receita, transmissão 4,5%, custo de energia 20%, encargo setorial 2,9% e tributos 19%. E sobre o desconto da CDE, esse desconto é para definição dos valores mensais que vão ser repassados durante o ano de 2013, foi utilizada a metodologia, ou seja, o mercado considerado o respectivo processo tarifário e a diferença entre a tarifa, com e sem desconto, resultante no mesmo processo, e a partir de 14 ANEL deverá regulamentar essa metodologia. E o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras acertiu no período de 12 meses, a partir de outubro de 2013, até o décimo dia útil, será de R$ 104.747. E diante do exposto, considerando que consta no processo 48500-00-3193-2013-79, voto pela aprovação de resolução homologatória, anexa, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário de 6,54%, se aplicada as tarifas da CETRIU, a partir de 30 de outubro. Isso conduz a um efeito médio de 9,64%, sendo que de 16,03% para o alto a tensão e 9,56% para o baixo a tensão. Fixar a tarifa de energia e uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CETRIU para a supridura CPFL e Eletro, que vão estar vigentes entre 30 de outubro de 2013 e 29 de outubro de 2014. Fixar o valor da CDE e das cotas CDE e do ProInfo, bem como os níveis de desconto, e homologar os valores mensais de recursos da CDE, a serem repassados pela Eletrobras da CETRIU, de R$ 104.747,97, para custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e de R$ 21.738,76, referente à redução equilibrada das tarifas. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclamico de Turico decidiu por homologar o reajuste tarifário anual de 6,54% a ser aplicada as tarifas da CETRIU, a partir de 30 de outubro de 2013, que corresponde a um efeito médio de 6,64% a ser percebido pelos consumidores, sendo 16,03% para os conectados em alta tensão e 9,56% para o baixo de tensão. Também deliberou por fixar o valor do uso do sistema de distribuição, Proinfa, CDE, e também o valor a ser reembolsado pela Eletrobras relativamente à CDE, conforme vota o relator. Próximo item.